Muito bem! Tudo bem com você, servidor? Tudo bem com você, servidora? E você, que tá querendo aí uma vaguinha no serviço público? Tá fazendo concurso, tá estudando, tá pegando as dicas aqui na Folha Dirigida? Então, estamos aqui mais uma semana no meu programa, no seu programa, Direito do Servidor. Programa esse criado pra tirar as tuas dúvidas enquanto servidor ou suas dúvidas pra ser servidor. Então, tô aqui, toda a equipe da Folha Dirigida daqui pra te dar esse retorno, essa ajuda, esse auxílio. Pode contar com a gente pro que você precisar, pode mandar e-mail aqui pra gente pra perguntar, pra sugerir, pra criticar. Só não manda receita de bolo, porque a gente ainda não sabe, tá? Eu não sei. Mas eu posso tentar buscar pra você, tá legal? Então, fique à vontade aqui no Direito do Servidor, na Folha Dirigida Online, canal do YouTube aqui da Folha Dirigida. Bom, essa semana, a gente vai tratar de um tema em que foi campeão de mensagens. Eu não me lembro de ter recebido tanta mensagem, tanto e-mail sobre esse tema, que é o exercício de comércio na qualidade de servidor público. Será que o servidor público pode exercer o comércio? Nós aqui já trabalhamos o tema do servidor empresário, né? Do servidor que tem uma empresa, uma pessoa jurídica. Mas e o servidor, por exemplo, que não tem uma pessoa jurídica formal, mas trabalha, por exemplo, tem um site ou tem um canal de YouTube, e ele ali, nesse canal de YouTube, ele consegue monetizar esse canal, ele tem receita advinda desse canal, ou o servidor é fotógrafo, né? Nas horas vagas, vai lá, faz seu servicinho de fotógrafo, né? Será que existe vedação pra isso? Será que tem algum problema nesse sentido? Olha, a lei diz o seguinte, a lei diz que fica vedado exercer o comércio. Mas vamos lembrar que essa lei é de 1990. Naquela época, comércio, hoje em dia, foi substituído pela palavra empresário. Então, veja, se você exerce uma atividade remunerada fora do seu horário de trabalho no serviço público, se você exerce uma atividade remunerada que não atrapalha no objeto do teu serviço público, não tira o teu tempo como servidor, nem a tua qualidade como servidor, se você exerce uma atividade que não conflita com a sua atribuição, não há nenhum problema em você ser fotógrafo, em você ser blogueiro, em você ter um canal de YouTube em que você vai monetizar esse canal e ganhar dinheiro com isso, desde que isso não atrapalhe em sua atividade como servidor. Porque a vedação da lei tá pra isso. Tá exatamente pra impedir que você tenha problemas na sua atividade como servidor público, que exige uma certa exclusividade, não é? Mas nada atrapalha em dias modernos como o nosso, nada atrapalha, nada impede que você tenha uma outra fonte de renda. Isso não é nenhum problema, desde que não atrapalhe nas suas funções como servidor. Que fique bem claro isso, tá legal? Inclusive, a administração pública caminha nesse sentido com portarias, com orientações técnicas, pra que a gente entenda. O que você não pode é ter uma empresa e gerenciar essa empresa efetivamente. Isso aí é um problema, tá legal? Isso aí é um problema, porque acaba atrapalhando o seu tempo como servidor. Mas uma atividade autônoma, isso não tem nenhum problema. Por exemplo, eu sou professor da rede estadual, municipal, federal, e eu fui contratado por uma empresa, por uma escola privada, pra dar aula também, fora do meu horário. Não tem problema quanto a isso. Isso não tem problema. Tá legal? Então, que fique claro isso. A gente recebeu milhões de perguntas e que fique claro isso. Inclusive, a própria lei 8.112, ela diz o seguinte, lá no parágrafo único do artigo 117, 116, se não me engano, ela diz o seguinte, 117, ela diz o seguinte, que a proibição do exercício de atividade remunerada, de comércio, ela não se aplica em alguns casos. Por exemplo, quando você trabalhar em uma empresa controlada, direto ou indiretamente, pela União Federal, que tem atividade econômica. Não tem problema. Quando você for dos quadros de uma sociedade cooperativa, que presta serviço para os seus membros. Também não tem problema. Quando você tiver em licença para tratar de assuntos particulares, não tem problema. Nesses três casos, também não tem problema. O único problema é você sendo servidor e tendo uma empresa na qualidade de sócio, gerente e de fato, e não juridicamente, mas de fato, você gerenciar essa empresa. O que pode atrapalhar o teu rendimento como servidor. Copiou? Tranquilo? Muito bem. Então é isso, servidor? É isso. Eu acho que eu consegui aqui dirimir essas 200 mil mensagens e dúvidas que foram encaminhadas aqui. Aqui, ó, sou servidor, arroba folhadirigida.com.br Manda pra cá a tua dúvida e manda pra cá a tua sugestão de tema, que é muito importante pra nós, né? A gente não vai falar o teu nome, eu garanto o anonimato, mas manda pra gente a sua sugestão de tema. Tá legal? É isso. Ficamos por aqui nessa semana. Semana que vem a gente volta com outro tema, com outra questão que tá aí em ebulição. E tenha uma excelente semana pra você, servidor. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.